Eu cansei do Ibromation e eu também cansei de não conseguir fazer a pronúncia correta do trava-língua do SICK SOCKS SIT IN A SICK SOCKING IN SOAP SUDS. Você também cansou? Vem comigo pra gente poder aprender a pronúncia certinho desse trava-língua. O objetivo desse exercício desse trava-língua é justamente focar no som de S do que você tá querendo dizer na língua inglesa. Por quê? Apesar de ser um som que é muito comum no português, às vezes a gente se confunde quando o S tem som de Z ou quando justamente a gente tá querendo colocar isso. Porém, a gente tem que perceber que pra gente poder treinar justamente esse som pra gente se adequar com a língua inglesa, a gente faz com que a letra S apareça com o som de S focando justamente no som de trava-línguas. Assim como a gente viu nos vídeos passados, a diferença de Ds e Ds é justamente o som de S e o som de Z. Então é por isso que é interessante a gente focar nesses trava-línguas com o som de S e com o som de Z. Caso você não tenha visto esse vídeo, vai aparecer nos cards justamente esse vídeo pra você poder conseguir acessar pra poder ver a diferença entre Ds e Ds. Você tá sabendo já a diferença desses dois? Comenta aqui embaixo se você já sabe a diferença entre Ds e Ds. Além da pronúncia de S e Ds. Então a gente tem que focar primeiro no som de cada uma das palavras pra gente poder pronunciar corretamente. Então a gente vai ter Depois de darmos o foco em cada uma das palavras, aí a gente pode justamente juntar as palavras fazendo com que a gente consiga fazer puxando cada um dos sons pra poder tornar a fala muito mais fluida e não tão travada. Talvez você tenha percebido agora que como a frase é bem grande, a gente pode dividir em duas partes. Então, SICK SOCK SIT IN A SINK. Aí a gente focou nesse, a gente consegue agora pronunciar o outro. SOAK IN SOAP SUDS. Então a gente faz primeiro um e depois o outro pra gente conseguir ir juntar tudo pra poder conseguir fazer a pronúncia. Com isso, fica por último então a pronúncia completa de SICK SOCK SIT IN A SINK SOAK IN SOAP SUDS. O grande negócio de você conseguir fazer esse trava-língua é ver o quão rápido você consegue fazer esse trava-língua. Como, por exemplo, SICK SOCK SIT IN A SINK SOAK IN SOAP SUDS. Lembrando sempre que os trava-línguas são um exercício de pronúncia. Não é o mais rápido que você fala ou o menos devagar. Fluência não tem nada a ver com você conseguir falar uma coisa rápida ou não. É justamente você conseguir falar isso de uma forma clara e objetiva que as pessoas consigam te entender. Um exercício do trava-língua é te treinar com a prática de um som. Então, e você? Tá conseguindo fazer a pronúncia corretinha que você tá conseguindo aqui do trava-língua? Está conseguindo fazer? O que você tem de dúvida? O que tá conseguindo te dificultar pra você conseguir fazer a pronúncia correta e conseguir falar mais rápido? Então é isso, pessoal. Fica aqui então em mais esse trava-língua pra você poder focar no som de S. E aí, você gostou? Quais outros sons você gostaria de focar na pronúncia no próximo trava-línguas? Comenta aqui embaixo nos comentários pra eu poder saber e justamente conseguir trazer novos trava-línguas pra gente poder treinar a pronúncia. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e... Luna? Tá conseguindo fazer a pronúncia do trava-língua? Ó, o vídeo acabou, mas eu já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.